Atenção Solteira de um batom no meu Brasil Pra chegar a hora de vocês, vem Atenção Atenção solteira de um batom Vem solteira aqui Vem, 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 vem Vem pra cá Vem solteira de um batom, vem, vem Vem solteira de um batom, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Tá chegando a hora, hein Sou solteira e ninguém vai me segurar Sou solteira e ninguém vai me segurar Vem, vocês que moraram Vem solteira pra boa Vem solteira pra boa Vem, vem, vem Vem, vem solteira Vem, 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 vem Vem pra frente, gente, as solteiras tem que estar aqui no começo da pista aqui, ó. Todo mundo! Vamos assim! Dança assim, vai! Quero todas as solteiras juntas aqui, ó. No início da pista de dança aí, ó. Nessa linha preta aí pra não poder jogar, então você não pode pegar, hein? Quem tá solteira, não é oito! Se aparecer, intrusa aí, eu vou espantar, ó. Se aparecer, no meio do meio, eu vou espantar hoje, hein? Fica à vontade no fundo, sim. Ai, eu tô solteira! Espanta essa galera, porque já soltei aí, vai! Vai, meninas! Vai, põe lá, amor! Cadê as solteiras? Vixe! Como assim, ó! Tá na hora, hein? Vamos assim, vamos pedir, hein? Ô, Ana! Pode jogar! Que o seu buquê eu vou pegar! Eu quero ouvir! Ô, Ana! Pode jogar! Que o seu buquê eu vou pegar! Mais uma vez! Ô, Ana! Que o quê? Bota a mão pra cima! Que ele vai rolar! É no um! É no dois! É no três! E... É no um! É no dois! É no três! E manda! É no dois! 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 É no dois!